Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pra gente encerrar esse ciclo desse Atlético Ipiranga, deixar o Ipiranga pra trás, começar a pensar pra frente na Copa do Brasil, terça-feira tem sorteio, pra gente entender qual vai ser o confronto do Atlético nas oitavas de final e tudo mais. Acho que a gente ainda não falou de um personagem que merece vídeo, que merece ser exaltado, que merece ser lembrado com muito carinho, porque fez um jogo muito bom contra o Ipiranga, vem muito bem na temporada e hoje acho que não tem como não dizer que é titular desse Atlético, que é o menino do Caju, o piado Caju, o Julimar, né? Eu lembro muito quando o Julimar foi contratado, lá em 2020, pelo Paulo André, e ele foi contratado junto a outro jogador que eu apostava muito mais, que era o Reinaldo, né? Inclusive, tomei altas cornetadas aqui nesse canal por acreditar no Reinaldo, que hoje, se eu não me engano, tá no Guarani. Só que o Julimar, o tempo passou, o Atlético foi ficando com o Julimar, e acho que nessa temporada dá pra dizer que finalmente o Julimar desabrochou. Tinham outros jogadores na frente, acho que o próprio Reinaldo, Jajá, enfim, e o Julimar, ele alcança um patamar de uma peça que hoje é muito importante pro elenco principal do Atlético. E ele vem sendo um ponta diferente, né? Depois da ida do Canóbio pra Copa América, lesão do Cuejo, existia um receio muito grande sobre como o Atlético conseguiria preencher essa vaga com um jogador que vinha de um momento muito oscilante e que até nos seus melhores momentos não vinha fazendo a diferença. Porque o cenário do Julimar era esse, um jogador muito burocrático. E acho que o Julimar, ele vira a chavinha no momento certo, acho que o Julimar, ele começa a ser o jogador de mais impacto no momento ideal, que era o momento que o Atlético mais precisava, quando essa vaga de ponta, esse jogador de velocidade, ele não tava ali, né? O Cuejo machucado, o Canóbio fora, enfim. A gente começou a se perguntar quem vai ser essa peça. O Julimar abraçou a oportunidade, assumiu a responsabilidade, tá indo muito bem. Mas por que eu acho que o Julimar, ele vem sendo um ponta diferente pro Atlético? Por que eu acho que o Julimar vem sendo um ponta que, beleza, tá tendo impacto agora, mas eu acho que dá pra gente pensar e ter planos maiores com o Julimar? Por que o Julimar, ele tá sendo, por exemplo, bem diferente do início de Cuejo e Canóbio? Eu tô com os números aqui, só pra vocês não deixarem eu mentir e falar Ah não, o Thiago tá viajando, o Thiago tá viajando. Thomas Cuejo, em 2022, que foi sua primeira temporada com a camisa do Atlético, ele jogou 47 jogos, tá? Ele teve 8 participações em gol. Agustin Canóbio, em 2022, teve 39 jogos, teve 3 participações em gol. Nesse momento, o Julimar, ele tem 35 participações em jogo, jogou bastante até. Desde o Osório, é um jogador que vem tendo uma minutagem muito grande, e já são 7 participações em gol. Então o que isso significa? Significa que desde o início dessa temporada, óbvio, o Julimar, ele vem tendo um impacto de Osório apostou nele, o Cuca apostou nele, e agora, o início do trabalho do Varini também tem o Julimar como uma peça sendo bem utilizada, mas o grande charme não tá aí. O grande charme tá na efetividade. O grande charme tá no fato do Julimar, ele ter conseguido fazer o seu jogo ser efetivo desde cedo. Porque eu acho que isso atrapalhou muito a história de Canóbio e Coelho no Atlético. Foram dois jogadores que podiam até jogar bem, mas perdiam gols na cara, não conseguiam contribuir de maneira mais direta, de maneira mais objetiva. O Julimar não. O Julimar até perdeu alguns gols. Mas, por exemplo, no jogo contra o Ipiranga, que era um jogo tenso, um jogo nervoso, um jogo de muita disputa, um jogo com uma bagagem emocional muito grande. O Julimar perdeu os gols, mas no final das contas foi lá. sofre um pênalti, gera uma situação de gol ali, acaba fazendo mais um gol. Óbvio que foi um gol de muito oportunismo, mas acaba fazendo mais um gol. E a gente lembra, participa do gol contra o São Paulo, que foi uma assistência que não tá ali, porque foi uma pré-assistência, mas tava ali participando de gol. Gera o pênalti do gol contra o Flamengo. Então você tem um impacto muito grande do Julimar no jogo do Atlético. Porque pra mim fica muito claro como o Atlético busca o Julimar o tempo inteiro pra ser esse cara da aceleração. Aí você tem outras características do Julimar sendo potencializadas nesse cenário, principalmente a capacidade física e a capacidade de gerar desequilíbrios por ser um touro fisicamente. Um jogador muito forte, um jogador muito consistente na hora de dar esse tapa e chegar na frente da marcação. ou até mesmo confrontos de um contra um, onde ele mostra alguma habilidade. Então nesse sentido, a gente precisa da César, o que é a César e o Julimar também, que vem sendo uma peça muito importante pra tirar qualquer tipo de burocracia na hora do Atlético atacar, ousado, agressivo, pra caramba. Mas também vem sendo muito importante na construção dos resultados. Foi o que eu falei pra vocês. O Julimar, pra ele ser um jogador ainda mais especial, não bastava pro Julimar ser, por exemplo, um bom jogador. Ele precisava ser um jogador decisivo. Ele precisava ser um jogador de mais impacto. Ele precisava ser um jogador que o torcedor sai da Arena da Baixada com a lembrança do que o Julimar entregou. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês de outro jogador que eu gosto bastante, que eu acho que, inclusive, tem muito a ver do sucesso do Julimar com esse jogador que é o Bruno Zappelli. A impressão que eu tenho é que, às vezes, o torcedor do Atlético, ele esquece do impacto do Zappelli. O impacto do Julimar, ele é claro, ele é forte o suficiente no sentido de... Pô, o torcedor que saiu do jogo contra o Piranga, lembra? Da participação, das finalizações, do quase gol que ele gritou porque a bola bate do lado de fora da rede, mas foi uma jogada criada pelo Julimar. Então, desde muito cedo, o Julimar consegue ser esse jogador efetivo. Desde muito cedo, o Julimar consegue ser esse jogador impactante. Impactante, volto a dizer, na maneira do Atlético jogar, isso é fundamental, porque um jogador sobe, ele é para complementar o coletivo. O Julimar, não. O Julimar, ele vem condicionando o coletivo. Ele também, muito impactante na maneira como o Atlético vence os jogos. O Julimar é um jogador que, agora, ele vai ter um desafio muito grande, que é o retorno do Canóbio, né, cara? O retorno do Canóbio, para mim, vai ser um ponto muito curioso de como vai passar a ser a utilização do Julimar. Eu não abriria a mão do Julimar no time titular e eu vou defender isso até o fim. Até porque a gente tem, pelo lado direito, o Christian longe de ser uma peça que, caraca, o Christian está jogando muito bem. Então, assim, ah, Thiago, mas você quer que o Canóbio, pô, jogue pela direita? Você sabe que ele não vai tão bem? Traz o Canóbio para dentro, numa função que ele já vinha rendendo desde o Cuca, deixa o corredor para o Léo Godói e bota o Julimar pelo lado esquerdo. Então, você ficaria com o Eric Fernandinho de volante o Godói muito aberto por um lado, o Julimar muito aberto pelo outro, a pele e o Canóbio por dentro, o Canóbio flutuando como o segundo atacante, uma posição que, por exemplo, o Duarte ele já fez no defensor do Varini e o Mastriani, o Diório, enfim, na frente. Eu montaria o Atlético nesse sentido. Não perderia a agressividade do nosso querido Julimar. A gente acabou de ver o título da Espanha, né, o impacto que, por exemplo, a agressividade do Nico Williams, do Yamal, e eu não estou querendo comparar os jogadores, mas a função de um bom ponto é como faz com que o jogo ele seja mais complementar, né, de você poder atacar por dentro, atacar de maneira mais estática, atacar de maneira mais posicional, mas também ter esse lado de força, de agressividade, de força a bola, de fugir do óbvio ali com um bom ponto. Acho que é mais ou menos isso. Julimar Mania está em alta, mas a gente também vai falar sobre o Julimar. Estou com o vídeo preparado aqui para falar sobre essa volta do Canóbio e o momento do Julimar, como escalar os dois juntos, mas eu acho que, inclusive, é o segredo do Atlético para a sequência da temporada.